e fala galera beleza com mais um canal aí galera eu trago outro vídeo para vocês aí né de como vocês podem ganhar habilidades nesse jogo aqui como vocês viram ontem é fiz um vídeo ensinando a vocês aí é como se pode jogar é nesse mundo aqui né de rpg que é um novo mapa da roblox mas como ganhar habilidades eu ainda não ensinei a vocês e vou mostrar como é você não vem aqui em cima do lado desse livro mágico tem uma cast aqui né e tem isso daqui ele vem com horário e é diário então você não tem que precisar que ele libera isso aqui tudinho é diariamente ele dá bastante xp você espaço de nível é bastante rápido e nesse mapa aqui nesse jogo tem mais de 100 habilidades aleatórias como vocês podem ver aqui né muitas habilidades e para ganhar algumas delas você vai ter que completar a cast e também do lado desse aqui nesse calendário tem uma loja e você vai vir aqui em pacote de baú e apertar em livro e como vocês podem ver né ganhei uma habilidade mas eu já tenho então ele é convertido em xp quem mais outra habilidade também eu já tenho e essas pedras serve para evoluir habilidade e para evoluir habilidade e para evoluir ela é só da upgrade e agora vamos completar esse baú todinho aqui ó lembrando faça essa a caixa e quando o baú já tiver liberado porque como pode ver tem uma caixa aqui dizendo assim olha abra três baú de tesouro e você vai ganhar xp moedas então é eu vou ir para um local que tá cheio de npcs e eu vou colocar o equipamento mágico para não ter que ficar atento eu vou ativar um modo alto nunca ativista aqui deixa assim como tá quer dizer que você vai ganhar o item lendário ou artefato e os outros serão destruído se tornando pó para evoluir as suas armas vocês podem ver né olha aqui o baú ele vai aumentando ali olha é bom que você ganha o gema para evoluir suas porções e agora vamos aguardar aqui para completar em cima então já volto o ponto galera falta pouco né pelo quanto eu vou mudar que habilidade e pronto já completamos aqui o baú vamos ver o que vamos ganhar esse pet que vocês acabaram de ver agora eu já tenho ele então ele foi convertido em xp ganhamos o cristal o outro eu vou colocar em aumento de magia uma habilidade e ainda falta mais 100 ali né para completar então já volto aconteceu uma coisa meio doida que a primeira vez que eu vejo olha isso eu ganhei um pet pela primeira vez nesse jogo e eu só tava matando esses npcs aqui né esses pequenininhos e ganhei um pet na sorte pela primeira vez e liberou essa coisa aqui ó eu não sei se isso aqui já tava antes mas apareceu esse daqui agora eu acho que é para a pessoa usar outro tipo de ink né deixa eu colocar um aqui exemplo pra onde ele foi ele muda o é o equipamento né vocês podem ver olha aqui ó e eu ganhei esse pet eu vou testar aqui para ver eu nunca tinha ganhado um pet nesse jogo vamos ver apertei aqui em usar e olha isso por conta do meu visual não tá conseguindo ver ele completamente assim direito né não sei se ele pula deixa eu ativar aqui ele pula e ele é rápido também eu achava que para ganhar o pet tem que matar o boss gato né tem aquele boss ali que vocês vão ver agora esse boss aqui olha ó eu achei que tem que matar ele para ganhar mas pelo visto você ganha matando np6 esses np6 qualquer que vocês estão vendo aqui né fui espancado e o gato sumiu ele voltou para é nó de pet ali em cima né e vamos continuar então já volto pronto galera voltamos e galera olha isso daqui é do lado das minhas habilidades deixa eu retirar isso aqui vocês vão ver que liberou também uma bolinha aqui né de pet eu nem tinha prestado atenção nisso e aonde eu consegui galera foi no nível 20 aqui olha como você pode ver né nível 20 cat vocês vão encontrar ele na área inicial vocês vão ter que arranjar essa aqui tudinho e chegar aqui né aí vocês vão nesse pet a grande pra salvar os locais para chegar bastante rápido vamos ver que eu vou ganhar agora não ganhei nenhuma habilidade nova mas eu completei isso aqui olha meu xp aqui embaixo tá 19% e agora 30% para um novato ele vai subir umas 3 ou 10 vezes de nível então se aqui sobe muito de nível e você ganha bastante moedas aí né já completamos os 3 baús os outros serão fáceis mas pelo quanto eu vou completar os baús para ver se eu ganho algo a mais aqui né então já volto pronto galera voltei falta pouco para completar ali né o baú para quem não sabe o baú ele é muito importante para vocês ganharem habilidades ou até mesmo pet não esse pet aqui que eu acabei de ganhar né estou dizendo esse pet de invocação que é do dragão e existe outros pets também aí né eles são bastante úteis para lhe ajudar em combate aí tipo necromancia então falta pouco para nós completar aqui né 50 falta mais um e vamos ver que vamos ganhar essa habilidade aqui é furtivo eu já adquiri ela também né temos que matar mais 10 NPCs ali eu estou sem espaço então vou ter que usar os cristais eu vou aumentar isso daqui né a furtividade aí né isso daqui ele dá é um passo é longo eu vou mostrar para vocês aqui como ele é e aí deixou desativar isso aqui vão dar um bug e olha que ele vai fazer você vira aí que ele é e dá um super papo aí né longo e você aprimorar ele talvez ele aumente ainda mais é a distância saca só que nem mesmo os NPCs que consegue acertar eu vou retirar ele lembrando não deixe ele no modo automático porque pode causar bug aí né vamos ativar pelo ponto aqui e vamos ver o que vamos ganhar pelo visto não ganhamos nenhuma habilidade nova acho que as mais comuns de se ganhar são essas as outras acho que só na sorte mesmo por aqui ó como vocês podem ver né tem uma habilidade aqui ó anel de veneno só precisa de 600 diamantes que eu gastei ali né então galera a gente já completou uma só né vamos ir para a inicial né na central dos iniciantes e vamos completar essa daqui ó participes é x1 aí né tô de treinamento que é esse NPC aqui olha ele vai dar esse baú de aro você pega esse baú de aro ele dá uma caixinha aí né um saco de habilidades aleatórias e vamos apertar ok e vamos apertar comece para começar aí né isso daqui é uma torre de níveis você mata uma raida aí né aí depois vai para nível 2, 3, 4, 5, 6 até não sei quanto aí para isso você precisa ser forte não há restrição apenas dependendo de força se você completar isso aqui você vai poder ganhar muitas esmeraldas aí raras para evoluir o seu pet aí de combate e outras habilidades aí lendárias como eu não vou começar só vou apertar em começar ali né mas eu não vou iniciar a partida como vocês podem ver né tudo que tá aqui são habilidades que você pode adquirir no jogo isso aqui é um é um caranguejo né um pet de caranguejo invocar uma lebre e só como vocês podem ver ó posso invocar isso isso daqui também ó você pode adquirir até mesmo essa habilidade é jogando aí né eu vou sair jogando no momento aí tendo muita sorte de adquirir essas habilidades nem todos os jogadores aqui vão adquirir a mesma habilidade que você vai adquirir aqui é tudo na sorte e vocês vão conseguir aí mesmo até uma habilidade muito difícil que poucos têm vamos aguardar alguns segundos não precisa você esperar tanto tempo porque o jogo ele não trava mesmo muitos anos gigantescos que não trava de jeito nenhum e completamos aqui ó mas eu tô com um espaço cheio eu vou guardar algumas coisinhas aqui já volto pronto já guardei algumas coisinhas né e lembrando quando o seu inventário estiver cheio todos os ints vão vir para cá automaticamente e para guardar os seus ints você vem aqui nesse NPC da fazenda o nome dele é gerente da armazém e o ícone dele é de uma casa como vocês podem ver ali né eu vou é reivindicar aqui né tirei isso daqui também você vai ir ganhando pouco a pouco e vamos pegar aqui o saco de habilidades que nós ganhamos né eu vou usar ele para ver se eu ganhei alguma coisa e ganhei um cristal isso daqui é muito bom para vocês aí serve para vocês é fazer poções e agora vamos completar essa daqui olha passando x1 aí né mas morra essa aqui é bastante top você vai encontrar ele galera aqui na inicial mesmo deixa eu voltar aqui para vocês aqui para vocês não tiver a localização dele ative a habilidade agora vou reto e ele está lá no final ele está então você vai encontrar ele aqui esse lugar aqui tem não tem tantas coisas assim não só tem árvore então vai ser fácil de você encontrar já que está no chão e aparece um círculo macho você vai apertar nele vai apertar no nível 20 e começar eu mostrei um vídeo ontem para vocês é como é dentro dessa masmorra aqui né aqui você vai ter que solar todos os npcs o melhor das habilidades nesse jogo é que você tem um invocador porque ele é forte que você não vê agora né olha aí ó ele matou o os npcs aí só com um ataque só posso evoluir ele mas tô com medo de gastar 500k aí né e são muitas habilidades aqui tem uns 30 aqui tem uns 30 ou uns 32 35 vamos demorar um pouquinho aqui para matar tudo geral a habilidade de escudo de fogo ela é boa ela tira danos como vocês podem ver quando você fica perto aí do npc eles sofrem danos existe 3 tipos de escudo escudo do fogo escudo do gelo que deixa o oponente lento e você ganha xp 3 xp não hp e o escudo relâmpago que é quando o oponente bate em você e todos os ataques dele volta para o o oponente aí né que ele atacou a minha internet não tá tão boa assim não vocês podem ver né ele já tá batendo as botas e pronto completamos aqui não ganhamos nada porque ele só me deu algo que não seja lendário nem artefato vamos agora voltar automaticamente vamos vir na cast reivindicar e pronto e esse daqui galera é o mais importante mate 20 monstros do mesmo nível significa galera que se você for um novato você vai conseguir completar mas caso o jogo desbloqueia né algum outro mundo pra você outro capítulo você vai ter que matar um monstro do outro capítulo mundo recomendado para o seu nível atual como eu não sou desse mundo aqui né recomendado em nível então eu vou pra o meu mundo aqui né recomendado para o meu nível então eu vou ir pra lá agora pode matar qualquer monstro então vamos aguardar alguns segundos veja só que ele não demora tanto assim nem preciso colocar pausa no vídeo nada que é bastante rápido e nem trava não importa qual mundo seja não vai travar aqui vamos aguardar alguns segundos e eu ganhei um pet logo de cara na pura sorte os pet aqui são bastante difíceis de ganhar e eu ganhei só matando aqueles npcs lá que vocês viram né eu vou usar o pet aqui saca só olhem isso o botão né o pet ele tá bem top aí sem erro nenhum só atrapalhou por causa do esse casaco aqui meu né fiz um avatar igual o do Overlord meio black né porque o do Overlord lá ele não é é 100% black aí então vamos matar qualquer monstro pode ser o monstro mais fraco que você encontrar eu vou achar um local que tenha bastante monstro para fazer tipo uma farm ali né eu vou em aqui nesse local espera ai nesse mundo aqui eu sou bastante fraco então vou usar uma espada vamos ativar o modo alto vou chamar todos os monstros e agora ele vai atacar sozinho ai tem um dragão gigante ali voando olha como vocês podem ver lá embaixo um dragão voador alguém conseguiu o pet do dragão esse dragão gigante eu vi ele no segundo capítulo lá no final eu vou tentar para ver se eu consigo ganhar aquele pet também como vocês podem ver né olha aqui ó já matei quatro e aqui vai demorar alguns uns minutinhos né então eu já volto pronto galera falta pouco ai né só falta dois NPC agora vou chamar esses dois aqui e olha que eu acabei de encontrar o cristal esse cristal aqui eu vou mostrar para vocês né como ele é e para que serve minha internet não está tão boa assim não como vocês podem ver então vou dar um pausa aqui e já volto pronto galera completamos aqui né e sobre esse cristal a gente vai pegar ele aqui vocês vão ver como ele é ele é bastante importante ai para vocês aí né para vocês evoluir é o suas armas seus armadura e muitas coisas vocês vão ter que ir no ferreiro esse ferreiro aqui como vocês podem ver né em fortalecer coloque qualquer equipamento ai né o dono do jogo aqui né acabou de mandar uma mensagem agora desse jogo aqui eu acabei retirando aqui rapidinho vamos ver se tem como evoluir o patch não tem como mas você pode ver né que tem como evoluir vou apertar aqui em casting e pronto já reivindicamos aqui olha e já estou com 58% de XP ganhei ganhei vários pacotos aqui eu ganhei uma uma bota um cristal ganhei essa pedra aqui né para nós evoluir a segunda evolução porque primeiro é a pedra verde em ferreiro né pedra verde depois vem azul eu não sei qual vai ser a próxima acho que é bem a roxa porque nesse mundo tem essa pedra roxa aqui olha então acho que abaixo é ele ele é bastante fraco para mim essa bota então eu vou vender ele virou em pó o pó você vai poder evoluir aí né dar atributos as suas armas vocês vão em loja lembrando caso você não tenha sorte igual a mídia conseguir um pet né conseguir hoje na pura sorte como vocês viram aí no vídeo vocês vão poder vir na loja em qualquer loja que tem jogadores que estão vendendo pets olha aqui olha esse cara tá vendendo esse pet por um milhão tem pessoas de outros mundos que estão vendendo tem pessoas de outros mundos que estão vendendo um bocado de pet pet por 500k 800k e vocês vão conseguindo aí né eu consegui o meu sem ter que comprar conseguindo a pura sorte e para você adquirir habilidade a maioria dos jogadores às vezes vem de pergaminhos os pergaminhos é para desbloquear isso daqui olha isso e isso daqui você precisa muito porque não é muito fácil de conseguir pegar mil tem que ser na pura sorte aí igual os pets então galera esse foi o vídeo de hoje aí né como vocês podem ver né vou ter que esperar 21 horas para poder liberar de novo e assim vai né jogando níveis, moedas e habilidades novas aí até agora eu não consegui nenhuma porque eu já tenho todas as comuns então se você tiver muita sorte você vai poder ganhar até habilidades que eu nem tenho ainda não sei se tem poder habilidade dimensional, necromancia mas tem cerca de mais de 100 habilidades nesse jogo e a maioria dos jogadores às vezes nem tem tantas assim e se você tiver sorte você vai adquirir algo especial no jogo aí né então galera até o próximo vídeo e fui